Agora tu? Pera vai, tu é arrasado que era Você é problema que era realmente Eu estava precisando de cara lá Eu vou te chamar de droga E aí vai eu te chamo? Eu vou te chamar de risco Vai, 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 vai Eu vou te chamar de risco Eu não sei o que é meu, eu vou te chamar de risco Eu estou conseguindo você não levando Oh galera, oh puto Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que quer dizer? É isso aí? É preciso de viver o que eu Agency Amando que você quiser Eu devo dar um pouco Vamos ver Amamos Vamos lá Agora vai Voce que eu concerndam vaFale Vamos lá Vamos Asam é um a mulher não de o o o esse o o o o o , o Não, 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 não. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fazemos um pouco de luz. Vamos lá? Há! Tudo bem? Vamos lá! Fica com ela! Não! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Eles eram pesquisitos Uns espíritos Isso nos caram Não há dinheiro Por que você... Para a gente, que você... Ah... Porque você está fazendo a vida Você está fazendo a vida Por que você está fazendo? Eu vou fazer isso Eu vou antigamente A gente está em frente A gente está em frente A gente está em frente O que eu estou? Olha como é essa? Eu adoro aqui Aqui eu adoro O que é isso? O que é isso? Eu adoro o pão Eu adoro o pão Pão O pão A mão Eu adoro o pão Eina está fechando. É, está fechando. se eu inscreva-se no meu canal se você não consegue eu não sei não ah não 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 eu Ah... É isso. Nós ainda não nos conhecemos. Não há ninguém. Ah um pouco. Viro daqui mais. Agora você não sentiu nada. Ah cara que vale? Ah cara que vale tempo. Ah cara é uma coisa. Ah cara cá. — Ei, bai, você pode ir embora? — Não, não. — Eu acho que você não viu. — A gente vai ver se. — A gente vai ver se. — A gente vai ver se. — Ah? — Ah. — Mas a gente vai ver se? — Não vou se. — Ah, você vai ver se. — Não, não. — Não, não, não. — Olá, bai! — O que está acontecendo? e aí o o o o o o Amo de vídeo, de aplaudir e se vai lá ver Amo de telentes, acho que é muito bom A like, comentar e... Por bem!